A lancha desceu, o meu bonde já viou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar, pra tocar, me ajude Foi lá no mar Se é Guarujá ou é Cambori Gemi, tá lá Botando as suas bandidas pra entrar no fim Amor é minha loira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, vira Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente, vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sua, quer litoral norte Guarujá, juro, eu juro pra você Que é seu dia de sorte É quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Já quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida nessa flor Igual se tu esse fregou Ai seu negócio Se não corre do céu Só com as tuas Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do Belt Na bag da Louis V Sempre acompanhada Mas bebendo o corpo caro Compensando nessa potança Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem liga ou nada Cê nunca vai ver Meu spick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem liga ou nada Cê nunca vai ver Meu spick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Tô cansei de surfar na sota Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejet lá em Garatá É que os bigode faz com o preto Tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar 9111 para nós sorrir Que no passado são vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando uma blante Lá no bololo eu te levo pra jantar Pega o jet ski Bota a parte de fanado Cês nunca vai me ver andando Sem silicone ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais um hit que implaca Pega o jet ski Bota a parte de fanado Cês nunca vai me ver andando Sem silicone ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais um hit que implaca Aôa! Aôa! Fala comigo, meu parceiro! Ae, quer mais uma novidade do dia? Cantou mais dez canalinhas aqui, meu bro. Vai agora na boca do caixa, fi. Saca tudão, não pode blocar nada, fechou? Já tira a sua cota e vem com a minha, papai. Jorge é o melhor beatmaker. Procede, só faz o pix pra maandra, a conta é dividida. É Guaruru, mas eu tenho o meu FDS. Cê tem BT, porque nós trampa de segunda a quinta. Se esse monte é recuada pro time do set. Lancei mais uma nave no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Lancei mais uma nave no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Os quatro primeiros meses do ano foram quase 40 mil estelionados. Um terço de fraudas virtuais. É um golpe a cada 15 minutos. Cantou mais dez canalinhas. Se a infobomba troca o chip, eu vou sair do flash. Mas o tripeiro vem com a pena quase todo dia. Enquanto a TED tá no alta digital, procede. Só faz o pix pra malandra, a cota é dividida. É Guaruru com as gotas do meu FBS. Sem TVT, porque nós trampa de segunda a quinta. Se esse diante é recuada pro time do set. Lancei mais uma nave no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Lancei mais uma nave no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Os quatro primeiros meses do ano foram quase 40 mil estelionados. Um terço de fraudas virtuais. É um golpe no local. Não tenho mais uma alma no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Lancei mais uma nave no nome da Lara. É a prima fantasma lavando dinheiro. O contador já declarou, o teto não dá nada. Se a Receita investiga, eu gasto no estrangeiro. Jorginho, o melhor beatmaker. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nói tá com o plano montado para decolar E caminho já te levantei agora o chão Que nota de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando pra entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho A relíquia do Manuzina Boa saudade, posso ir? Então fui, então fui Tem dias que tá pra bala e outros pra acessar Mas tem que ter atividade O tempo muda do nada E elas vêm de longe Sentar pro ponte Que é o bonitinho da cara Feio da cintura ignorante O jacaré que dormiu Virou camisa e boné Mas o pisante é na adversária Sabe como é? Desce lanterna verde Tal do bucano assado Água da rapaziada Cria não toca Mulher de cria E os amigos não cobiçam De morador Noventa e nove Aqui não é cem É o fundamento que o mano Desenso Cria não toca Mulher de cria E os amigos não cobiçam De morador Noventa e nove Aqui não é cem É o fundamento que o mano Desenso Não vou mais uma vez Vou mais uma vez Só pegar a visão do ponte Se liga Visão Sai visão Puta Tem dias que tá pra bala E outros pra acessar Mas tem que ter atividade O tempo muda do nada E elas vêm de longe Sentar pro ponte Que é o bonitinho da cara Feio da cintura ignorante O jacaré que dormiu Virou camisa e boné Mas o pisante É na entrevistada Sabe como é Dança e lanterna Virou camisa e bonita E os amigos não cobiçam Aquela visão Aguada rapaziada Cria não toca Mulher de cria E os amigos não cobiçam De morador Noventa e nove Aqui não é cem É o fundamento que o mano Desenso Cria não toca Mulher de cria E os amigos não cobiçam De morador Noventa e nove Aqui não é cem É o fundamento que o mano Desenso Cada minuto escrevendo uma história Sem perder tempo Que o tempo é agora Sempre fui um poeta Perder tempo É conversa e pra amar Toda hora É o medley Medley 2020 naquele pique Machando a boneca E aí Jay Zoreba E me siga e tá na voz Valeu Tchau Vivendo do sonho Mas pros pique é pesadelo Elas param e posam No naipe dos maluqueiros Tô de expostivo Perfumado Com dinheiro Quem eu vou comer Eu vou esconder A dedo A celeste Poguetão Zé Povinha Fica azedo Tipo comemoração Um brinde pros maluqueiros Fogo no bailão Lacoste E Oclei no peito Em pró da evolução Nosso bonde é desse jeito O povo preto não é melhor Até burguesinha chora Os moleque deita e rola é a cota Já pensou eu na favela Tirando de girar aquela nave linda e assombrosa E já pensou eu na favela Tirando de girar aquela nave linda e assombrosa E já pensou eu na favela E orelha Desce daqui Escreve logo daquele enxer de laranja Paz já vai lançar, né? Sou eu Você não está sendo filhado O dia Vira noite Nós tamo virar Manda pra ela Só gin tropical O clima tá quente Fora do normal Trombei minha ex por aí no marral Ficou me olhando Mas não sou jornal Olha o neguinho Que cara de pau De mil e duzentas Chamando no grau E dois mil e vinte Eu não vou dar moral Pra quem vem sorrindo E querendo o meu mal Que tal? Que tal? Um gizinho de laranja pra ficar legal Que tal? Que tal? Todo ano novo Já já carnaval Que tal? Que tal? Um gizinho de laranja pra ficar legal Que tal? Que tal? Todo ano novo Já já carnaval Sorria Você não está sendo filmado Oh, oh, oh O dia Vira noite Nós segue virado Segue, né? Manda pra ela Só gin tropical O clima tá quente Fora do normal Trombei minha ex por aí no marral Ficou me olhando Mas não sou jornal Olha o neguinho Que cara de pau De mil e duzent Tá chamando no grau E dois mil e vinte Eu não vou dar moral Pra quem vem sorrindo E querendo o meu mal Que tal? Que tal? Um gizinho de laranja pra ficar legal Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Todo ano novo Já já carnaval Que tal? Que tal? Que tal? Um gizinho de laranja pra ficar legal Que tal? Que tal? Todo ano novo Falando em mim Que eu vou parar de tomar gin Acho que não Vou dormir sempre cedinho Acho que não Olha eu nasci assim Acho que não Carnaval e ano novo Se solteira muito bom Que eu vou parar de tomar gin Não Acho que não Vou dormir sempre cedinho Acho que não Olha eu nasci assim Acho que não Carnaval e ano novo Vinte e quatro Fica na cara Tá mal lua, né? Tá ligado? Eu vou mandando Nessa rima assim que é Mais um ano Dois mil e dezenove É nós que tá no pódio É nós que tá no pódio Acelera a pódio É assim que é nós que tá O senhor é meu pastor E a rima não faltará Mais uma vez Tá ligado? Valeu de orear É da vida em 2020, tá? Vai segurando Vai segurando É Que tal, que tal Um gizinho de laranja Pra ficar legal Que tal, que tal Todo ano novo Já já carnaval Que tal, que tal Um gizinho de laranja Pra ficar legal Que tal, que tal Um gizinho de laranja Já já carnaval Sorria Você não está sendo filmado Oh, oh Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Traga o meu coração, né? Eu acho que eu deixei no copo de uísque! Que fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 f Joga lixo, sai, sai Hoje deu pra então No arrevoado do tubarão Ronto o copo de 700 na mão Perfumando o Vitor com aquele do bom Ela vem de jet jogando no bundão Pretinho, moleque, papo de visão Mandando beijo, mano, a boca pro chefe Faz sorrisinho, mano, pra não puxar Olha que tesão Solta o barco, a favela vai descer Hoje um gria com Rian SP Tipo pá, que tu blindando o lazer Seguem tá, que tu pagando o pavê Faço o mágico desaparecer O grave é sádico, batendo em você Desculpe, mas cê não vai entender Essa porra é meu tesão de viver E, 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 e Um só swap todo eu revoada Ai, ai, ai Se pular, tubarão devora Ai, ai, ai Só swap todo eu revoada Ai, ai, ai Se pular, tubarão devora Lote 88 Endereço onde o coração Amo há pouco Entrada livre pra maiores de 18 Pra quem pisou, nós tá distribuindo o troco Não pula, não Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Ele é muito legal, ele é social, né? Cansei do amor, chega de caô Babé, vou sumir Cute por aí, me chama que eu vou Onde é o bololo, bichita florou Puta vai subir Cansei do amor, chega de caô Babé, vou sumir Cute por aí, me chama que eu vou Onde é o bololo, bichita florou Puta vai subir Enquanto dropar o beat de colasque Essa cretina vai descer a caixão Nós é do bonde, fala porque conta forte Nós é do bonde, dos bigode e dos cartão Porque é nós que manda mais A reita não para e é pra frente que se anda Nós que mete ficha, conta nota e quebra bato Bota na roleta, mexe muito e mexe transa Quadrilha do set, preferido nas peranhas A reita não para e é pra frente que se anda Nós que mete ficha, conta nota e quebra bato Bota na roleta, mexe muito e mexe transa Quadrilha do set Cansei do amor, chega de caô Babé, vou sumir Cute por aí, me chama que eu vou Onde é o bololo, bichita florou Puta vai subir Cansei do amor, chega de caô Babé, vou sumir Cute por aí, me chama que eu vou Onde é o bololo, bichita florou Puta vai subir E quando eu falo, bichita florou O fator elegância está presente em todos os clima Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave, eu falo de seis pra cima Se o papo é duas rodas, a Ducati é Cida Ninja Só assunto é mulher, é só modelo, bailarina Aquela do cortão, tesão, do tipo felina Que pelo boy do charmes, elas brigam as ucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit, é só Armani e Duda Lina As tato pelo corpo, ó, ó, comandando a rima As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha-ha, ha-ha, ostentação tá ao extremo As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha-ha, ha-ha, ostentação tá ao extremo O fator elegância tá presente em todos os climas Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave, eu falo de seis pra cima Se o papo é duas rodas, a Ducati é cida ninja Se o assunto é mulher, é só modelo, bailarina Aquela do cortão, tesão, do tipo felina E pelo boy dos charmes, elas brigam as ucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit, é só Armani e Duda Lina As tato pelo corpo, o louco, mandando a rima As naves tá aquecendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e um brinde pros guerreiros Ha-ha, ha-ha, ostentação tá ao extremo As naves tá aquecendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e um brinde pros guerreiros Ha-ha, ha-ha, ostentação tá ao extremo A fortuna só crescendo O bote pula cedo, mas não gosto de perder dinheiro Mas já teve algum desacerto, passeados em quatro reais A firma conta nota, o famoso tolgo o pé na porta A varola ainda debocha, e da onde vem esse penais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista A costa na garota satisa, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Zero, ruim e máximo com respeito Nem sou o bote da sonegação Quadrilha especialista em buscar malote O papo é de bigode pra bigode Me fala quem que explodiu o copre Tô namorando com a sorte Quadrilha especialista em buscar malote O papo é de bigode pra bigode E fala quem que explodiu o copre Tô namorando com a sorte O bote pula cedo, mas não gosto de perder dinheiro Mas já teve algum desacerto, passeados em quatro reais A firma conta nota, o famoso tolgo o pé na porta A marola ainda debocha, e da onde vem esse penais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista A cuta na garota satisa, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Zero, ruim e máximo com respeito Nem sou o bote da sonegação O bote pula cedo, mas não gosto de perder dinheiro Mas já teve algum desacerto, passeados em quatro reais A firma conta nota, o famoso tolgo o pé na porta A marola ainda debocha, e da onde vem esse penais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista A cuta na garota satisa, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Quero ruim e máximo com respeito Calpasso, calpasso, calpasso Fui com o bote de vagabundo E aí, caro, pai? É foguete que planta, saia, levando, fumaça que voa Sabe que nós é terra da garoa É poucas ideias e capital das notas Bandido não namora, só nós não tem voto Fando o bote do pouco Pede na chota, na cara, na boca Nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda Com as grandonas, sacada sua Olha a peça na cinta, coletinho Toca, nós busca na rua e depois nós se moca Nós tá de bora a bora Fima maconha de beijo Garota tem cara de puta E se faz de boba Nós sabe como é o fim das histórias O fim não é triste Que o vento não vai acabar O Titanic aqui não vai afundar Não volta na garupa É uma via de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar e não vai O fim não é triste Que o vento não vai acabar O Titanic aqui não vai afundar Não volta na garupa É uma via de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar Não volta na garupa É uma via de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar Então vai É foguete que anda É alemã que faz e boa Sabe que nós é terra da garoa É poucas ideias Capitão das notas O bandido não namora Não volta no bote do povo Pede na chota Na cara, na boca Nós sabe que essa puta é militosa É que nós gira onda Como é grandona Sacada a sua olha Peça na cinta, colete Toca na busca Na ruim Depois nós se morta Fanta de bora a bora Fima maconha de beijo Garota tem cara de puta E se faz de boba Nós sabe como é o fim das histórias O fim não é triste Que o vento não vai acabar O Titanic Aqui não vai afundar Não volta na garupa É uma viagem de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar Então vai O fim não é triste Que o vento não vai acabar O Titanic Aqui não vai afundar Não volta na garupa É uma viagem de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar Não volta na garupa É uma viagem de mandupa Nós comem, te machuca E depois põe pra andar Então vai E depois põe pra andar 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 Querer o seu bem 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 E se taca é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta, que o metalha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabundas e macha na ferrada Que eu chamo um rari Racha de cavale e de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz, os cor já passou vontade Muita mulher pula na vida e dois lucrar Coração, tá calejado Fala de amor não É complicado o que diz ilusão Fim maltratado, melhor é ficar, agora é a vez de ficar, vai Parado na beira do mar Fuma no meu ice, esperando a brisa passar De repente o ligue me mandou uma mensagem Começou a saclaragem Já tem uma mega pelada, tenta encostar Deixa a vida me levar aqui Eu quero te levar pro bolo Eu vou fazer se sentir calor dentro da poxa Não tenho vaidade Fica à vontade, fuma no meu ice Não te julgue, você sabe Faz o seu que eu faço, meu Já festa, joga a bunda Senta o núcleo Cada um com seu job, né, pai? Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós seguem o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós seguem o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós seguem o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós seguem o game vivendo assim Gostei dessa ideia Cada um cuidando da sua vida Tá ligado? Essas bebê tá dando sopa Sopa Vê se eu formo ela no sofá Se fazer no sigilo Nós voltar te acionar Desenhar de bandido Lacoste e funk sempre teve na minha vida Gosto de estar em lugares onde tem funk A gente coleciona, família Não é pra se mostrar pra ninguém A gente coleciona Pra onde é que foi? Onde é que tá? Rapaz que tanto procuramos Onde é que tá? Cê pode me falar Que eu já nem sei As mães que choram pelos próprios filhos que se foram Eu sei bem, é triste ver os moleque no farol Bebê que nem nasceu dentro de um vidro no formal O bagulho é monstro Cê tá nos murros, então se esconde Lá vem o caveirão com sede pra bater os bondes Sobram tiros e mais tiros E balastraçantes Em pleno meio dia Toque de recolha os traficantes Manda um aviso que vai ter Outro corpo de PM Morto pra aparecer na TV Veste o filme quem escreve o roteiro Não sou eu Embora lá do céu Angustiado escuta a Deus A oração da senhora Que de joelho implora Pelo amor, pelo amor Mentira da que quero ir embora Foi louco, o papa veio em São Paulo e na parecida Mas não desceu no rio pra não expor a própria vida E daqui da selva rochosa escuto as palavras Prendo atenção pro irmão que do outro lado da muralha vem me fala Tô esperando a minha condicional Quero estar com a minha mulher e meus filhos no Natal Chega de desilusão, sofrimento e maldade Resgatado o meu coração que sobrou de bondade Isso mesmo não acaba e ainda tem estrada E olha o que te digo, vai segura a caminhada Mas aí, veja só, os moleque tão aí Roubando pra caralho pra ter confe em GTI É assim, sei que cê não vai querer seu filho nessa Dividindo com você um menino espaço de cela A vida me mostrou que pra ser gladiador tem que ter Muito mais que uma PT, um furador Tem que ter o que muitos não conhecem, hombridade Chegar nos quatro cantos da cidade Falar olhando na bola dos olhos Só no psicológico Mostrar que esse modo de agir é retrógrado Juta seus pedaços e vem pra arena Ei, mano, brau, na verdade cê tá mais do que certo Quantos que no inferno que também fizeram igual a nós E quer e tu em FC Face da morte, consenso humana, gog, rude, dexter No front de batalha, onde tu inimigo quer ver O rap esmagado pra você não vale a pena Brasil afora de calça larga e bombeta É assim, várias vezes como eu discriminado Nas portas giratórias ou nas filas do mercado Eu agradeço pela lealdade porque não é moda O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda Bem diferente, truta, bota diferente Dos playboy que enche o cu de hidropone Balinha nas rave e sente sede Vem cá que eu vou te dar água pra beber Não, sangue vai jorrar da sua boca Quero sua Nissan, seu Xbox Sua plasma importada, sua joia e seu cofre Em troca da sua mãe de olhos vendado Atravessando a dupla só com uma perna Diz pra mim, filha da puta Que o moleque que cê espancou com arte marcial Tá entubado sob coma Induzido no hospital Ou a sete mulheres que você atropelou Cinco delas morreram e você nem sequer parou Sua mente tá pesada São tantos seus pecados Que nada o que importa pra você é saber se o teu jato já tá no ponto Pronto pra partir Não importa se a favela chora O que importa é você sorrir Por aqui, truta, eu vou parando Quem sabe outro dia aqui das ruas eu possa, meus manos Narrar um novo cotidiano menos violento Sem falar de atrocidades, cadeias, enterros Quantas vezes sangue, velórios de amigos Pessoas que eu gostava que poderia estar aqui comigo Sinto ódio de mim mesmo quando vejo que tudo foi escrito e foi dito Não surtiu efeito Quando percebo que o sonho de alguns favelados É também ter uma alde toda prata com os vidros filmado Nem que foram cinco, sete ou pela vida Do humilde manobrista na saída do hotel Cinco estrelas, latrocínio em São Paulo é com frequência Enquanto os professores lutam por aumento com veemência Chegam a banhar de humilhados a ridículo pra Da noite pro dia aprovarem pra políticos Reajustes orbitantes Isto sim é que incita ao crime de modo operante Bom, deselegante no país do carnaval Onde se encontra criança pra turismo sexual Pelo amor do pai, ô meu mestre, o que que há? Vejo mães chorando pelos filhos que não vão voltar Vejo mulheres, crianças nas portas das cadeias Semblantes com esperança e meio a tristeza Olhei pro céu, tava azul, tava lindo Acredite, encontrei no sorriso do mendigo Um pouco de tenura e por que não ao mesmo tempo Discredo, ódio pra mim serviu de exemplo Vejo as flores do jardim viraram cinzas Ainda tá longe de cicatriz a ferida Quem sabe tudo isso por Deus acabe um dia Quem sabe um dia É o Rio O que você quer garrafa, o meu bolso tá cheio Posturado pra ela, não é bonito ser feio Olha bem pra minha cara, deixa lembrar de mim Pode dar bolo, seu mano, eu vou no pião, já já eu volto Me espera sentada, se eu te ligar, ela vem na hora Piranha, safada, todo dia, já já eu volto Me espera sentada, se eu te ligar, ela vem na hora Piranha, safada A noite cai o baile, boca lá na vila Na visão, tô na compara, ligeiro com o que acontece Bateu meio uranço, saque a milho e duque É sonho de qualquer pivete Pra montar na garupa, ela sempre briga Pai, eu vou sem destino no cheque Quero pequena, como só volto quando o dia amanhece Nossa senhora, manda decimação, bate o meu bolso pra eu tô dentro Sem vaidade, o quanto da vida é o momento que eu vi Vem da liberdade dos irmãos que tão presas Está de passagem, parroca, nós vão caber Vem da liberdade dos irmãos que tão presas Está de passagem, parroca, nós vão caber Eu vou no pião, já já eu volto Me espera sentada, se eu te ligar, ela vem na hora Piranha, safada Eu vou no pião, já já eu volto Me espera sentada, se eu te ligar, ela vem na hora Piranha, safada Quem não conhece tá sem internet É o bandido, zela do vato que paga todas paniquete Falo que você quer beber, não se acanha, pede Vai ficar tranquila que hoje cê tá com o chefe Só porrada seca nas gostosas, nós nem é pista, não namora Tem pepeca toda hora, por bonde, por cá Se tudo baila, elas encostam, se joga, fica na porta Meu balde vale igual a dona, ela já seca por hora A tropa do Vaz, a proposta explica as plataformas Derruba na minha esporte, vai pagando em rola E o salto só cresce do jeito que elas gostam Grava o nome do homem, Felipe Mara O cara é foda E o bonde dos buscadores que na madrugada de vã Nós comem a mina de a pé, imagina Nós juramos planos, plana nosso caso Cata em nenhum carro comigo Nós vivem, tá revolvando Eu não namoro, eu sou bandido Pede que eu te dou Domingo da pãe, silicone e doar Essa piranha adora viver um romance maluco comigo Ela gosta, ama o que eu faço Sou rico, bem no fim, trampou com cartão O meu bonde passou com na pista Conta dinheiro e cacete nas primas Seja bem-vinda ou hasta la pinta Milionária é nossa firma Deixa passar com essa tropa do Vaz, o 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 Vaz. Mas ela gosta, ama o que eu faço Sou rico, bem no fim, trampou com cartão clonado Eu vou no pião, já já eu voto, me espero aceitada Se eu te liga, ela vem na hora, piã, safada Eu vou no pião, já já eu voto, me espero aceitada Se eu te liga, ela vem na hora, piã, safada Cê estou com S de dinheiro, ela com S de saudade Quando eu tava duro e louco, ninguém queria a vibe Mas é fase, nós tá leve, desenvulta, então já sabe Paz completa e meu chefe, vida de celebridade Conheço o bonde das infos, os que contam, os tripeiros Conheço o Igor Guilherme, dormi fazendo dinheiro Mas a soma dessa goma, picadilha de Dubai Tá tipo concessionária, a garageinha do Dubai De lá, lá, nas roncafadas, mais famoso que wi-fi Sabe parar a multidão, o buluva tá no pulso Tá ligado junto à médica com o paz, não mande o lixo Dinheiro pra elas é bom Indevitável, elas falam não Cheio de nota, valor do cordão Valeu umas naves e pra uma mansão Várias gostosas, saca a louca pra sentar Se tá na bota, desculpa, eu vou botar Bebê não chora, eu não sou dos que ficar E o mais foda, eu sei que elas amam Nós vivemos do jeito que elas gostam Sem se apegar, nós se pega e sai fora Mente chapada, louco de várias fitas Vou comer essas minas e vou mandar embora Nós vivemos do jeito que elas gostam Sem se apegar, nós se pega e sai fora Mente chapada, louco de várias fitas Vou comer essas minas e vou mandar embora Eu vou no pião, já já eu volto Me espera se tanda Se eu te ligar, ela vem na hora Pian, sapada Eu vou no pião, já já eu volto Me espera se tanda Se eu te ligar, ela vem na hora Pian, sapada Se eu te ligar, ela vem na hora Vai que eu passo Eu vou no pião, eu vou no pião, já eu vou no pião E nós arranca e mexe, bagunça as doeste Pouco pra entender, nós dá pra bagunçar Ela sente o cheiro do dinheiro, implora pelo manteiro Pra ganhar pensão em euro e se aposentar Ela me diz que é modelo, mas ela quer o modelo Essa transa cor de rir E deixa os ralas cantar, o bar subir Elas quererá, todo o zubuí E nós dá pra habilitar, comer e sumir Palas pra mamar, dosar e ser feliz E deixa os ralas cantar, o bar subir Elas quererá, todo o zubuí E nós dá pra habilitar, comer e sumir Palas pra mamar, dosar e ser feliz E deixa os ralas cantar, o bar subir Elas quererá, todo o zubuí E nós dá pra habilitar, comer e sumir Palas pra mamar, dosar e ser feliz E deixa os ralas cantar, o bar subir Elas quererá, todo o zubuí E nós dá pra habilitar, comer e sumir Para as mamãe, não dá ser feliz Vai, capaço 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto